Olá, pessoas! Como é que vocês estão, meninos e meninas que me acompanham aqui toda semana no canal? Espero que vocês estejam bem por aqui. Nós, pernambucanos, estamos fazendo um curso intensivo de como sobreviver ao fogo do juízo final. Minha gente, vocês não têm noção. Eu não sei o que é que tá ocorrendo aqui em Pernambuco, mas tá quente não, tá se amostrando. Muito, mas muito, muito quente. Tanto que, normalmente, quando eu vou gravar aqui, eu gosto de botar um reboco na cara, sabe? Botar um batonzinho, pintar as beiraduras pra ficar mais apresentável aqui. Mas hoje eu desisti. Eu não tive como fazer isso, porque eu estou aqui derretendo. E se eu fosse botar o reboco aqui na cara, eu iria ficar a versão feminina do Coringa. Porque eu ia derreter tudo aqui. Minha gente, tá muito quente. Muito, muito, mas muito. E aqui tá assim, não adianta tu ligar o ventilador, porque o ar do ventilador sai quente. Não adianta tu tomar banho, porque, o pasme, a água do chuveiro sai de fritar um ovo. Quer dizer, claro que não tanto, né? Mas sai muito quente. Então, assim, tá horrível. E nesse quarto aqui eu não tenho ar-condicionado. Então, é bom que vocês... que a tecnologia não chegou ao nível de fazer com que a pessoa que tá aí do outro lado da tela sinta o clima, né? Porque senão vocês estariam lascados, porque o negócio tá muito quente aqui. Bom, hoje a gente vai pra mais um... foi notícia que tem até um tempo, né? Que eu não posto nada aqui. Mas, ontem... ontem, meu Deus, não. Hoje é... hoje é domingo. Foi sexta-feira. Sexta-feira passada, agora. Saiu uma reportagem no Cidade Alerta, que é sobre essa reportagem que eu quero comentar aqui com vocês. Eu tentei aqui pegar o vídeo da reportagem, só que eu não consegui, tá? Quem aí de vocês tem a... é inscrito, né? Tem lá o perfil no Play Plus, o perfil pago. Então, tem como vocês assistirem lá essa reportagem no Play Plus. Mas a pessoa aqui, eu tenho o perfil no Play Plus, mas o meu é o gratuito. Então, eu não tenho acesso às reportagens que ficam gravadas. E, enfim, não botaram em outros canais no YouTube, então eu não tenho como botar a reportagem aqui. Mas, eu andei pesquisando por aqui e achei algumas reportagens em texto, tá? E eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada. Mas, sem mais demoras, vamos lá à notícia. O nome do fulano é... João Luz Melo de Souza. Tem 51 anos. Olha aí a cara do indivíduo. Pois é, essa criatura, ele já tinha sido preso em 2016. E sabe por quê? Ele foi preso? Por quê? Já em 2016, ele tinha enganado 40... 40 mulheres. Como é que ele fazia? Ele conhecia essas mulheres aqui, nas redes sociais. E começava aquele romance, né? Aquela coisa que vocês já sabem aí. E, quando a mulher estava bem envolvida na história, aí ele dava o golpe. E pedia dinheiro emprestado, e as mulheres caíam na lábia dele. E 40 mulheres caíram nessa. E essa semana, ele estava em mais uma investida. Dessa vez, foi uma professora de 40 e poucos anos. Tá aqui, ó. 47 anos. E aí, ele foi pego. Vamos lá, dar uma lida na matéria, pra gente entender melhor o que foi que aconteceu. Agentes da Delegacia de Investigações Gerais, DIG, de Santos, no litoral de São Paulo, prenderam em flagrante, nesta terça-feira, dia 19, terça-feira agora, João Luiz Melo de Souza, de 51 anos, conhecido como Dom Juan do Ceará. Ele era procurado por crimes de estelionato, cometidos após enganar vítimas por meio de relacionamentos feitos em aplicativos especializados. Segundo informações da polícia, Luiz foi abordado em um trecho da Avenida Mirantes, Saldanha da Gama, num bairro Ponta da Praia, um dos mais nobres da cidade. Após os policiais receberem a informação de que ele estaria aplicando o golpe em uma professora de 47 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no momento da abordagem, Luiz confessou-se a pessoa investigada e foi conduzido à sede da DIG. Lá, foi constatado que havia uma investigação que eu colocava como autor de crimes de estelionato. A investigação lá, desde 2016. Em depoimento, a vítima afirmou que recebeu mensagens que diziam que o companheiro estava envolvido em golpes contra diversas pessoas. Em 2016, ele já havia sido preso na capital paulista. Quando já era investigado pelos crimes de estelionato, extorsão, falsidade ideológica e ameaça, que fizeram cerca de 40 vítimas no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Ceará. A maioria das vítimas, inclusive, criou uma página nas redes sociais intitulada João Luiz Melo Estelionato Amoroso. Nela eram relatadas as práticas usadas por Luiz, que após iniciar o relacionamento, contavam a história de vida triste para sensibilizar as mulheres e conseguir dinheiro. Há relatos, inclusive, de que ele se apresentava como oficial do Exército Brasileiro, lotado na Agência Brasileira de Inteligência, o que foi negado pela corporação. As extorsões eram altas. Minha gente, vê isso aqui. Uma empresária de Brasília, que também se envolveu com o Don Juan, chegou a vender bens para fazer um empréstimo a ele no valor de R$ 100 mil, que nunca foram devolvidos. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, Luiz foi indiciado por uso de documento falso e falsa identidade. Um boletim de ocorrência foi registrado na DIG de Santos, e o homem recolhido à cadeia pública da cidade, onde permaneceu preso e à disposição da justiça. Agora é isso. O cara, nas redes sociais, olha... Olha essa foto aí. Dá uma olhada nisso. Pronto. Ele ostentava esse glamour todo, né? Fotos em coberturas e pá e tal. E, né, nessa... Nesse naipe todinho aí, a criatura enganava a mulherada. Minha gente, o cara enganou 40 mulheres. 40! E vocês têm noção do que é a pessoa pegar 100 mil reais e emprestar o cara? Minha gente, não foi 10 reais, não. Nem foi 100. Foi 100 mil reais. E a última vítima, agora, né, nessa semana, uma professora de 47 anos. Aí o que é que eu fico pensando aqui? O Ministério da Saúde, aqui no Brasil, precisa urgentemente criar algum programa, criar algum negócio, não sei, alguma coisa que cuide da saúde mental da mulher brasileira. Porque isso não é normal, não. Minha gente, já não basta todos os casos que a gente fala direto aqui de brasileiras que se envolvem com os estrangeiros, que perdem até a alma pra ir-se embora pra outro país, casar com um camarada, ou então traz o cara pra cá. E ainda casos como esses aqui. Por que vai? No caso do estrangeiro, a gente dá um desconto, porque a mulher não tá lá no país do cara. tem aquela aquele glamour, né, do estrangeiro, do gringo. Tá? Vamos dar um desconto? Mas aqui, minha gente, o cara era aqui do Brasil, tinha como a mulher, pelo menos, sei lá, checar a origem desse cara. É bem mais prático tu checar a origem de um cara que tá aqui no Brasil do que checar a origem de um cara que tá lá do outro lado do mundo. Mas 40 40 mulheres foram enganadas por esse homem. 40. Aí eu fico pensando que isso não é normal. Isso não é normal. O que eu o que eu peço aqui a todas as meninas brasileiras que me que me que estão me ouvindo agora que me acompanham aqui é que pelo amor de Deus minha gente parem com isso parem com essa necessidade desenfreada de ter um de ter um homem na vida de só de achar que só vai ser feliz se tu tiver um homem na tua vida e que pra isso tu faz tu se se sujeita a coisas absurdas porque em sã consciência minha gente em sã consciência qual é o sentido que tem de uma mulher pegar 100 mil reais e ela dá um cara que ela só conhece aqui na internet que ela não sabe a origem desse cara ela não sabe se o que ele fala pra ela é verdade ou não é verdade mas ela pega 100 mil reais das economias dela e dá pro cara porque na cabeça eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa como essa mas enfim pra que o cara esteja com ela ela se sujeita a isso a pegar as economias e dar o cara e um cara estranho a gente precisa parar com isso parar com essa tá vamos relacionar vamos é muito bom ter alguém do teu lado é muito bom tu compartilhar tua vida com alguém que tu amas e que te ame também mas a gente tem que ter bom senso a gente não vai se entregar de corpo, alma, espírito e tudo pra um estranho seja ele brasileiro ou seja ele estrangeiro não dá minha gente e outra coisa tem coisas que são muito óbvias se tu conhece o cara seja pela internet seja no mundo real e o cara começa a te pedir dinheiro poxa para para com isso para e pensa que tem coisa errada isso não existe em sã consciência isso não existe meninas vocês precisam parar com isso parar sabe sabe o que é parar parar stop vocês precisam ter amor próprio eu eu gosto muito de brincar eu gosto muito de fazer graça de esquecer palavrinha agora mas enfim só que hoje hoje eu não estou para fazer graça certo porque isso é muito sério meninas o negócio está sério seríssimo a gente tem que parar com isso parar sabe o que é parar ter amor próprio parar com esse negócio de ah meu Deus eu não consigo eu amo tanto ah eu estou sofrendo que se dane o cara poxa para com isso ter amor próprio te olha no espelho e vê a desgraceira que vocês aí que estão fazendo com vocês mesmas se sujeitando ao ridículo em nome de que? de ter um cara do outro lado? tá minha gente vamos se sacrificar para ter alguém do nosso lado quando esse alguém vale a pena quando esse alguém também se sacrifica pela gente mas está fazendo com essas 40 mulheres aqui e tantas outras por aí que fazem coisa assim ou pior minha gente está bom parar 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 e agir com isso aqui tá porque não dá está saindo do aceitável a gente não está lidando com criança não é tudo mulher adulta tem mulher aqui com idade de ser minha mãe e está agindo como uma criança isso não dá não pode a gente tem que parar de estar passando a mão de estar alisando de estar arrumando desculpa e agir como adulto porque está ficando perigoso e feio também ok minha gente bom eu acho que o calor está derretendo aqui meu juiz eu não estou conseguindo ser um impaciente hoje mas é isso e vocês o que é que vocês me dizem dessa desgraceira todinha vamos lá para a fase 10 muito obrigada quem ficou por aqui e a gente se vê no próximo vídeo espero que não tão quente como está hoje vejo vocês até lá tchau tchau